E olha, Ananda, a gente falava agora há pouco, inclusive, sobre a campanha Dezembro Vermelho, que inicia nesse 1º de dezembro, e agora você traz dado alarmante com relação justamente a essas infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que têm aumentado principalmente entre os jovens e principalmente entre o público masculino. Exato, Val. Conforme atualizações também do Ministério da Saúde, ao mesmo tempo em que cai o uso do preservativo em relações sexuais, aumenta a contaminação e isso a gente vê em dados do Ministério da Saúde, porque indicam que o país vem registrando uma queda, nos casos de HIV e AIDS, porém, não entre os homens de 15 a 29 anos de idade. Nesta faixa, o índice tem aumentado, chegando em 2021, a 53% dos infectados de 25 a 29 anos de idade. Os números da pasta também registram crescimento em casos de sífilis em homens, mulheres e também mulheres gestantes. No mês que se realiza a campanha Dezembro Vermelho, a Iniciativa para a Importância da Prevenção foca justamente isso, em partes da campanha, para o uso do preservativo em relações sexuais. Apesar do SUS oferecer a vacina contra o HPV, por exemplo, para meninos e meninas de 9 a 14 anos, segundo o Ministério da Saúde, a cobertura ainda é baixíssima. A primeira dose, inclusive, deste ano, alcançou apenas 27,2% na cobertura vacinal. Tá aí. É importante a gente ficar atento a esses dados oficiais, lembrando que são considerados aqueles dados à base das notificações que se aumentam. E aí, se a gente for levar em consideração as pessoas, os homens que não se testam, que não fazem o teste, que ainda convivem aí, seja com o HIV, seja com algum outro tipo de IST e não faz a testagem, não sabe o diagnóstico, a gente pode levar em consideração, inclusive, chegar a considerar que esse número pode ser ainda maior. Porque também, como a gente entrevistou agora há pouco a Karina Amorim, que é coordenadora do núcleo de ISTs da CESAP, ela falava justamente isso, de que muitas pessoas ainda convivem com essas infecções, com esses vírus, e não sabem por que não fazem o teste, não fazem, não tem essa rotina de fazer testes ao longo do ano, pelo menos uma vez por ano, era o recomendado segundo o Ministério da Saúde, para que você possa ter consciência. Porque uma vez descoberto e iniciado o tratamento, maiores são as chances de você, em alguns casos, nas infecções que tem cura, se curar, e naquelas que não tem, você consiga viver com a maior qualidade de vida, você consiga fazer o controle daquele vírus, daquela situação. Por isso é importante dar testagem. E também, Val, é muito fácil também você requisitar um teste, basta comparecer à unidade básica de saúde, falar que deseja realizar o teste para doenças sexualmente transmissíveis, e essa pessoa vai te encaminhar, esse profissional vai te encaminhar ao centro mais próximo. Aqui em Teresina, por exemplo, tem um centro que fica localizado no centro de Teresina, em que você pode realizar testes para doenças sexualmente transmissíveis gratuitamente e bem rápido. Muito bem, tá? Então, não tem porquê não se testar, eu acho que é muito mais perigoso, porque tem gente que fala assim, ah, não vou, porque vai que eu descubro. Então, se você realmente tiver que descobrir, é bem melhor que descubra o quanto antes, para que possa iniciar o tratamento, para que possa ter mais qualidade de vida. Porque essa questão, até mesmo é um tabu, como a gente conversava agora, pô, com preconceito, as pessoas falarem que vão, que fazem isso. Porque, pelo contrário, eu acho que quando você mostra e faz, você inclusive incentiva e dá o exemplo para que outras pessoas também façam. Porque em tempos em que a gente tem acesso a tanta informação e ainda conviver com uma doença, sendo que a gente está tão fácil de tão acesso a gente descobrir se tem ou não, é até chegar a ser mesmo, até ser uma ignorância por nossa parte, né? Porque uma coisa era você não ter informação, não saber como fazer o teste, ter que pagar por aquilo, ter que ser uma coisa muito burocrática. Mas não, hoje está tudo muito rápido, de fácil acesso e aí à disposição de todos. Então, faça o teste, incentive o seu ciclo de pessoas que convivem com você a se testar. Se você está em um relacionamento, se você tem uma vida sexual ativa, é importante que você esteja sempre nesse teste. Até mesmo aqueles que vivem em um relacionamento estável, né? Até mesmo as pessoas que têm aí anos de casamento, é importante sempre manter, pelo menos uma vez por ano, incluir na sua lista. Você não todas as vezes vai no médico, solicita ali hemograma completo, solicita os seus níveis e taxas de colesterol, entre outros exames que são solicitados. Peça para que também o seu médico incluam ali na lista de testes a sorologia, para que você possa ter sempre ali atualizado, até mesmo para manter esse nível, né? Esse controle o ano, a sua vida inteira. Ananda, eu quero agradecer os seus notícias. Então, eu quero agradecer os seus notícias.